Olha aqui a força das águas, nesta manhã bonita, de sexta-feira, 28 de abril, das graças de Deus, de 2023. Olha aí, olha aí, olha aí, como é que uma chuva faz uma transformação dessa. Chuva de ontem, de ontem para ontem, ocasionou tudo isso. O leito aqui do Acaraújo estava praticamente seco. Já tínhamos tido enchentes neste ano de 2023, achávamos então que não iríamos enfrentar mais uma cheia. E hoje aqui a gente vê tanta correnteza. Águas caudalosas, correntes. E o sol lustrando aqui as águas. Aqui nas proximidades desta ponte estalhada, que ainda não foi inaugurada aqui em Sobral. Você que está vendo pela primeira vez essa ponte, ela vai fazer essa travessia aqui nas proximidades da Igreja das Dores, rumo ao bairro do Expedito. Ao shopping, à Igreja de São Pedro. É uma força típica mesmo das águas. Águas correntes e caudalosas. Olha aí, olha como o rio é bonito, a panorâmica. Olha aí, olha aí, olha aí o sol lustrando aqui a natureza. Vegetação ali na margem esquerda. Muito verde. Aqui a gente vislumbra prédios de apartamentos. Ali a ponte Alton de Alencar, nuvem se formando. E a gente mostrando então para os senhores esta realidade bonita. Nesta manhã de hoje, 28 de abril, das graças de Deus, de 2023. Araras sangrando e bem. Aumentou muita sangria ontem. O Jaibaras também que faz tempo que está sangrando há mais de mês. Também com a lâmina ontem substancial. O Taquara que está chegando. Pouco mais de 30 centímetros para atingir a sangria. E de repente as chuvas continuarem, com certeza o rio vai tomar muito mais água. Olha aí, olha aí, olha que panorâmica bonita. É um espetáculo sem igual que nesta manhã esplendorosa. De sexta-feira aqui na cidade de Sobral. Uma maravilha. Vamos ficar aqui pertinho. Bem próximo aqui da ponte Estalhada. Uma maravilha. Levar como lembrança essas imagens maravilhosas. Rio Acaraú. Cartão postal da cidade de Sobral. Uma riqueza. Os moradores aqui dando uma caminhada. Buscando a saúde. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia. Muitas bênçãos para as nossas famílias. Um abraço então a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe. A nós todos. A nós todos.